Música Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, está otimista em relação a 2018. Segundo ele, o país está no início de um longo ciclo de crescimento, mas tudo depende das reformas, principalmente a da Previdência. De acordo com a avaliação apresentada no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o crescimento da economia deverá ser mais equilibrado nos diversos setores, após decisões corretas e adequadas adotadas pelo governo. O que viabiliza uma perspectiva muito positiva para 2018. Segundo o governo, houve melhoria no mercado de trabalho, além da queda da inflação que permitiu ao Banco Central reduzir os juros. E para manter os avanços, é preciso continuar o processo de reformas. Sem o avanço das agendas de reformas, nós teremos uma redução forte das expectativas de crescimento para os próximos anos. Então, esse é mais um motivo de nós estarmos engajados e determinados a ter a aprovação da reforma da Previdência agora, para que nós possamos, ao longo do próximo ano, continuar com a agenda de reformas que terá, principalmente, a reforma tributária na pauta e outras reformas econômicas. As expectativas para 2018 são muito positivas, um crescimento em torno de 2,5%, 3% do PIB, com redução do desemprego, com aumento da renda e um crescimento equilibrado nos mais diversos setores, na indústria, no comércio, nos serviços, na agroindústria, no setor rural, nas exportações. Nós vamos ter um crescimento em 2018 diversificado, um crescimento capilarizado ao longo do país, nas mais diferentes regiões e nos mais diferentes setores da economia. Portanto, é um cenário que nós consideramos muito positivo para 2018. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou hoje, nas redes sociais, o resultado da caderneta de poupança, que voltou a atrair o interesse dos brasileiros em novembro. No mês passado, a poupança teve saldo positivo de mais de R$ 3,9 bilhões, o melhor resultado desde 2013. Meirelles destacou que esse é mais um bom indicativo de recuperação da economia. Segundo ele, significa que, depois de uma profunda recessão, cada vez mais a população está ganhando fôlego nas finanças e conseguindo poupar para o futuro. O Ministério da Educação liberou R$ 55 milhões para o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. O programa beneficia estudantes da rede pública, residentes em áreas rurais. Os recursos devem ser usados por estados e municípios na manutenção dos veículos, compra de combustível, terceirização do serviço de transporte escolar ou ainda pagamento de impostos. O dinheiro é transferido diretamente aos estados, distrito federal e municípios em 10 parcelas anuais. O Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade será realizado em todo o país nos dias 12 e 13 de dezembro. Pouco mais de 30 mil presidiários estão inscritos para as provas. O Enem Prisional será aplicado nas unidades de regime fechado e semiaberto, que firmaram convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. De acordo com o Ministério da Justiça, os presos do regime fechado que alcançarem a pontuação necessária para ingressar no ensino superior, dependerão de autorização judicial e também do diretor do presídio para fazerem a matrícula. Um novo sistema da Polícia Rodoviária Federal que agiliza a recuperação de veículos roubados. Quem explica pra gente como funciona é o repórter Paulo La Sálvia. Uma tremenda dor de cabeça. O carro de Juliana foi roubado em maio deste ano no estacionamento público em frente ao trabalho. E o pior, poucos dias depois, ela foi notificada de uma multa relacionada ao veículo. No meu caso teve um transtorno maior, porque oito dias depois o carro foi multado. Então, pra poder conseguir dizer pro seguro que tava ok, que tava tudo quito, eu precisei pegar o boletim de ocorrência, levar no DR, porque a multa foi numa estrada de competência do DR, pra poder dar baixa, pra poder o seguro pagar o transtorno, né? Então, foi um trampo. Entre janeiro e o começo de dezembro deste ano, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar 6.500 veículos roubados e furtados no país. Mas, muitas vezes, este trabalho encontra dificuldades. Uma delas é o tempo entre o boletim de ocorrência e a notificação aos órgãos de segurança pública, como a própria Polícia Rodoviária Federal. Em alguns estados, este prazo demora três dias. Para reduzir os danos e diminuir este tempo, a Polícia Rodoviária Federal lançou no fim do mês passado um sistema, chamado Sinal. Ele funciona no endereço eletrônico da PRF. O dono do veículo só precisa informar a placa e a cor do carro, o fato ocorrido, se foi, por exemplo, roubo ou furto, além dos dados pessoais do condutor, como nome e e-mail. A partir do alerta no sistema, a informação é repassada aos agentes na rua. Com o sinal, o cidadão hoje tem a possibilidade de inserir via smartphone pelo site da PRF, incluir a ocorrência, e essa ocorrência é gerada uma notificação para os celulares de todos os policiais que estiverem de serviço num raio de até 100 quilômetros da ocorrência, possibilitando aí uma ação mais rápida e proativa da polícia. E olha só, um alerta importante. O registro no sistema Sinal da Polícia Rodoviária Federal não substitui o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. Agora, para acessar a nova ferramenta, é só entrar no site da Polícia Rodoviária Federal. A Petrobras recebeu hoje a devolução de cerca de R$ 654 milhões por meio de acordos de colaboração celebrados no âmbito da Operação Lava Jato, informou a estatal em comunicado. Com essa devolução, o total de recursos transferidos à empresa desde o início da operação atinge um montante de quase R$ 1,5 bilhão. A Petrobras informou ainda que trabalha em parceria com as autoridades competentes desde o início das investigações, ao mesmo tempo em que aprimorou seus mecanismos de controle e tomada de decisões. Conta de energia mais barata para consumidores conscientes. Entra em vigor a partir de janeiro a tarifa branca, aprovada no ano passado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. Com ela, o consumidor passa a ter a possibilidade de pagar valores diferentes em função da hora e do dia da semana em que consome a energia elétrica. Se usar energia fora dos horários de pico, o valor pago vai ser menor. Nessa modalidade, o consumidor vai ter uma energia mais barata fora da hora de ponta e mais cara na hora de ponta. Então, dependendo do perfil de consumo dele, do hábito de consumo dele, se ele puder mudar o hábito de consumo, por exemplo, deixar de tomar banho à noite e tomar banho de manhã, ele está deixando de consumir energia na hora de ponta e consumindo fora da hora de ponta, ele vai ter uma redução na conta de luz. E no ano que vem vão poder adotar a nova tarifa apenas os consumidores com consumo médio mensal superior a 500 quilowatts hora. Em 2020, a tarifa branca vai estar valendo para todas as faixas de consumo. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.